Vocês viram no Face um pouco da pousada Serra Vista em Tiradentes. Eu adoro esse lugar, principalmente o café da manhã, que a Dona Eni faz com todo carinho. Parece até com as nossas avós. É isso mesmo, vocês vão ver ainda quartos excelentes, área de lazer, tudo pertinho do centro de Tiradentes. Antes que a lua dê três voltas no céu Eu te prometo que vou arranjar Meios de vida pra nós dois casar Antes que a lua dê três voltas no céu Eu te prometo que vou arranjar Meios de vida pra nós dois casar Plantei um pé de flor Debaixo da laranjeira Regada com os raios da lua E a...